Ô, Cris, fala comigo, bochecha. Você não tá precisando de ajuda aí nas vendas, não? Eu tô querendo ganhar uma grana sem depender do meu pai, né? Grana eu não te garanto, não, mas a dona lombar é certa. Mas por que você não pega essas piadas aí que você conta, grava e posta na rede social? Tem muita gente querendo uma coisa estranha dessa pra assistir. E, ó, eu ouvi vocês falando em gravação, tem uma coisa aqui ótima pra vocês. Pau de selfie, pau de history e pau de heels. Olha, que pau de heels mais lindo do mundo. Não é fofinho? Olha, tiratel. Esse daí era da minha loja de sexy shop. O cliente comprou, devolveu, eu lavei direitinho e adaptei. É, Miguel. Miguel, vamos gravar na mão mesmo. O que tu acha? É melhor gravar na mão. É, mas a gente vai gravar aqui, pô? Aqui é feio, né? É feio? O Whindersson Nunes, ele grava com uma caixa d'água atrás, dentro do sótão dele. E funciona. É ou não é, pra? Ih, verdade. Ele ficou tão rico, tão rico, mas agora deu saudade que ele não teve essa cor de luta. Porque ele tá com saudade de apanhar da vida. Como é? Isso aí é do sexy shop também, tá escrito venérico, não é bom botar uma luva pra mexer? Não, isso daqui, ó, preciosidade. Isso aqui são filmagens, independente do show do Paulinho Gogó que eu mandei fazer. É, independente de autorização, né? Isso aí é tudo cópia barata. Cópia barata porque eu paguei uma fortuna pra fazer isso aqui. Hoje vai ter show dele aqui na Gamboa e aí os frambulantes vão vender lá pra mim. Era pra eu estar nesse show. Ué, Miguel, por que você não falou com o seu pai? Ô, Cristóvão, vai ficar conversando fiado. Tinha de coisa pra fazer. Ah, calma. Eu e falo com ele. Vai brigar também comigo? Pega logo isso aí, cara. Pega logo isso aí, você também. Você demora, cara. Bora, vambora, bora. Ih, ó. O que demora, cara? Tá rica. Peraí. O que o filho da tia Dirce Me Disse tá fazendo na capa desse DVD? É formatura, é? Tadinha. Minha tia era chamada de Dirce Me Disse só porque ela era mais ou menos fofoqueira? Mais ou menos fofoqueira? Se ela abrir uma página de fofoca, os fofoqueiros do Brasil inteiro vão ficar desempregados. Peraí, você tá dizendo que o Paulinho Gogó é da minha família? Não, esse é o Paulo, o meu primão 71. Não, esse aqui é o Paulinho Gogó. Ele ganhou muito dinheiro com esse personagem. Esse cara é rico, esse cara é milionário. Você só não sabia? Não, não sabia não, porque eu perdi o contato com ele depois que eu descobri o contato que ele tava tendo com a minha ex. Pelo menos alguém da tua família não ficou famoso só com linha direta. Pô, mas aí é fácil da gente conseguir entrar. Não, a única entrada que o seu pai tem é essa aqui, ó, da cabeça dele. Caramba, agora vendo aqui eu nunca me liguei o quanto vocês são idênticos, Américo. A diferença é que ele tem carisma, charme, acedutor, tem grana. E grana vai ser o que vai te faltar se tu não for trabalhar agora, vai. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo lá porque eu vou vender tudo pros artistas e vou voltar cheio da grana. Vocês vão ver. Não acredito, minha veia cômica tá explicada. Eu tenho o sangue do Paulinho Gogó. Miguel, pelo amor de Deus, procura um cardiologista porque essa veia deve estar entupida. Carcaruda. Ah, mas... Que susto, Américo. Tá fazendo que nem a Fran? Tá imitando a Fran? Não estou imitando a Fran, sou melhor que a Fran. Sou mais engraçado que a Fran. Mais engraçado que a Fran. Isso aqui é teu? É meu, é meu sim. Meu caderninho de piada. Ah, é piada? Piada. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Não, 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 não vai ver, não vai ver. Cris, já que você viu, e aí, você gostou? É, gostei. Só que vai ter que reescrever tudo de novo, né, Américo? Tá horrível, Itaquila. Estou preocupado, cara. Mas por quê? Você tem que ler o livro daquele comediante lá. Qual? Pari, tô lendo. Cara, para com isso, para com isso. Esse negócio desse concurso tá me deixando maluco. Porque a última vez que eu venci alguma coisa foi numa corrida de espermatozoide. Eu nem sei como é que eu cheguei na frente. Ah, meu... Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Não fica assim, Américo. Tá fluístico. Meu Deus, o que que é, poioca? Fala, o que que é aquilo ali? Eu acho que é uma lágrima, porque ele é ator agora. Sabe de uma coisa, Américo? Não fica dando tanto valor assim para a coisa que passou na sua vida. É, dá também as coisas que você lavou, as coisas que você varreu, as coisas que você praticou. E você encerou? Encerou. Ai, tá vendo? Até o Cris é mais engraçado que eu. Para de ser pobre, cara. Não, não sou. É porque ela ri de tudo. Ó, quer ver? Ô. Por exemplo. É porque eu tava andando aqui, não nada cair. Ei, tive uma ideia. Oi, mas é... Ô, Américo, calma aí. Vai. Não é mímica, não. Isso aqui é concurso de piada, Américo. Não, cara, eu tive uma ideia. Olha, vocês vão rir de tudo que eu falar no concurso de piada. Porque o riso é contagioso. Não é, não. O que que é contagioso é a sua frieira. Entendeu? Essa brotueja que você tem aí. Esse fedorzinho no sovaco. Isso aqui é... O que é isso, Cris? O que é? Tu vai se vender assim pro Américo. Por causa de dois dias de folga, que que é isso? Ainda vai pro Américo, a gente sabe que é muito pior do que o Fran. Não vai se vender assim pra ele. Não, de jeito... Eu te dou um dia no salão pra você fazer o cabelo, pra poder fazer as unhas e lavar o pé. Que é isso, menino mais engraçado que teve na vida inteira que eu conheci. Pronto, fechou então? Fechou. Então, vambora. Bora. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein. Preste atenção que eu vou falar uma vez só. Hum. Boca de filha. Luciana, a dona Dice tá prontinho. Deixa eu ver aqui do seu jurandinho que eu vou caprichar. Então, não sei onde é que tá o brinde do seu jurandinho. Vai ser brinde mesmo, né, Lucê? Parabéns, Miloquinho. Tô gostando de ver. Tô animado com o trabalho. Animado ou desesperado, Luciana? Bom, pelo menos o Achaí melhorou lá no app. Ainda bem que minha nota decolou. Pelo menos isso pra decolar na tua vida, né, Américo? Ó, ó, meu sobrinho. Ai, eu tenho medo quando ele aparece. Meu sobrinho, a Dorinha tá por aí? É, pensei que ela não estivesse com o senhor. Tava, mas eu pedi um tempo porque ela se apegou demais. O senhor apegou de menos. É. Ele tem dieta por aí. Américo, cadê os meus perfumes importados? Eu não peguei nada, pode até me cheirar. Pelo amor de Deus, prima, como é que você aguenta? Olha, vou passar pra ele aquele kit futuê ótimo. É colônia com incenso e água de adubo. Pelo cheiro já tá em decomposição. Mas bem que eu reparei que o kit da dona Cleide tava cheiroso demais. Tava mesmo. Quê, Américo? Como assim o kit tava cheiroso da moça? Ai, Fran, para de desconfiar do biloco. Você acha que ele seria idiota de dar um brinde mais caro que o pedido? Claro. Primo, eu vou te falar uma coisa, minha linda. Dele eu espero do pior ao pior ainda. Vamos aí, pessoal. Nós estamos falando desse Américo aqui mesmo, né? Então todo mundo sabe que esse Américo aqui ultrapassa o limite da estupidez. Vou falar uma coisa pra vocês. Isso é fato. Não se trata um cliente colônia como um parfum, entendeu? Tem que ter uma diferença. É, mas dessa vez vou deixar. Acho que tá lá na loja. Vou lá na loja. Américo, você aprontou alguma besteira? Luciana, você falando isso, você me ofende. Você sabe que eu cuido do Américo Day como se fosse o nosso casamento. É por isso que eu me preocupo, né, Américo? Cadê o Achaí, Américo? Tem pedido atrasado. Calma que eu resolvo. E cadê os brindes, Américo? Acabou tudo. Calma que eu resolvo. Calma que eu resolvo. Ele é impotente. Isso eu já não posso resolver. Eu já sei onde é que ele tá. Ele deve estar jogando dama na praça. Vou lá. Falou o baralho todo. Ai, tio! Caramba, que susto! Eu, hein? Meu sobrinho, não conta. Por favor, não conta pra Dorinha que eu tô aqui. Eu tô escondido, porque... Tinho, se é pra prejudicar a Doralice, eu tô dentro. É, não é verdade? Puxa vida, eu não tô aguentando mais essa história de barulho de aluguel. Assim, eu tô... Eu tô certo, eu não tô? O senhor tá certo. Errado tá o seu psiquiatra que te liberou, tio. Ai, meu Deus do céu. Olha, é o seguinte. É porque não é fácil. Não é fácil essa vida de marido de aluguel, porque tem muita esposa doida por aí. E se for a Doralice, o marido tem direito de anular o casamento. Ah, é verdade. Gente, olha aqui. Olha aqui, rapidinho. Ai, que bom que você chegou. Ai, meu Deus. Trouxe mais brinde aqui pra gente. Trouxe brinde? Tá, tá aqui pro pai. Olha aqui, olha aqui. Ai, não. Pega esse aqui. Mas o que que... Boi, oi, oi, oi. Boi, oi, oi, oi. Eu tô sofrendo, boi, oi, oi. Eu também. Que bom que você voltou. Ai, meu Deus. Um cano. Nossa. Não, não. Que isso não tem nada a ver. O que importa é que estamos nós aí. Aqui, gente. Caça, 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 caça. Espanhol que são tão bonitinhos juntos. Dá até vontade de guardar no potinho junto com as minhas piadas. Não. Mas vocês já se resolveram, né? Quem dera, Miguel. Quem dera. Vida de pobre é que nem prova de matemática. Quando você menos espera, aparece um problema novo que você nem sabe se vai resolver ou não. E qual é o problema agora, Kins? O problema foi que eu fui dar um tchibum, né? Aí quando eu tava lá mergulhando, eu escutei, ó o Rapa, aí eu paralisei da hora. Fica tranquilo, cara, é normal em situações de perigo a gente paralisar. Eu paralisei porque eu pensei que fosse o Marcelo Falcão do Rapa, que eu sou muito fã dele, cara. Mas quando eu vi, na verdade, não era. Rapa o tudo, cara. Só sobrou o meu isoporzinho, que eu consegui salvar, brother. Ô, Cris, você deu mole, cara. Mole foi o que ele deu ontem à noite. Pelo amor de Deus, ó. Cês vizinhos tão fofoqueiro, hein? Ô, pelo amor de Deus, vocês têm que me ajudar. Se teu pai descobre, cara, que eu perdi uma remeta de acharir, ele me pega e me arremessa pra fora. Olha, Cris, você não merece, eu não devia. Mas eu vou te ajudar porque meu coração é mole. Eu vou ajudar também, eu vou ajudar também. Vai ajudar também, Miguel. Vai, pega a roupa, Miguel. Deixa comigo. Vai, Cris. Vai, eu vou. Abre aí direitinho. E aqui, olha, tem um resto de achar aí dentro, deve ser bom. Acabou o xarope. E o meu pai sempre fala que o segredo tá no xarope. E agora o que a gente faz? Será que a Fran não tem nenhum xarope ali, escondido, guardado? Não custa tentar, vamos lá ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ah, xarope, 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 xarope. Ó, a coisa do achar aí fica aqui. Opa! Isso aqui só pode ser xarope, galera. As coisas do achar aí daí. Isso aqui do lado é o quê? Xarope. Xarope, com certeza. Vamos lá. Será que vale arriscar, pessoal? Ah, melhor arriscar empregado do que arriscar sem emprego. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Mas será que não vai dar ruim misturar isso aqui, não? Faz nada, menino. Sabe por quê? Isso aqui é importado. É o negócio importado da Fran. Ó, bota duas talagadas de açaí. Aí, ó, bota lá. E óbvio que do américo não fica. Não fica nada. Ah, pelo amor de Deus. Bora. Tem que misturar mesmo. Aí, ó, joga que aqui não tem bobeira. Ai, prima. Prima, quer dizer que vocês separaram e depois você pediu pra voltar? Eu não resisti, Fran. É o amor. Nossa, prima, devia ser muito amor. Mas muito, mas muito amor mesmo pra não resistir a América. Ó, o olho tá ruim, mas meu ouvido tá bom, hein? Ah, problema. Ai, prima, eu tô doida pro Gerson chegar, porque eu tenho certeza que quando ele me vê de noiva, ele vai cair durinho. Ai, querido. Vai dar tudo certo. Vai dar, prima, vai dar. Ei, 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 ô, ô. Ei, Soraya, tá passando mal ainda, menina? Joga isso pra fora. Ô, vira essa boca pra lá, ainda não tá na hora, não. Soraya, por favor, para de comer os docinhos que o meu namorado encomendou pro nosso noivado. Senão eu vou ser grosseira com você. Ô, Fran, olha a grosseria com a futura mãe do meu filho. Então você vai ser pai de pet, porque isso aí tá com a solitária, eu não paro de comer, cara. Gente, o que é isso? Parem de brigar, tem comida de sobra lá na garagem. Ou sobra de comida, né, tia? Eu já vou lá buscar. O que eu posso fazer, poinhonhoca? Eu tô com fome de três. Três? É. Irmã, gente, segura. Assim eu vou quebrar a banca do Bolsa Família, hein? Família! Ai, meu Deus, gente. Eu tenho um comunicado a fazer. Ai, meu Deus, chegou. Ai, meu Deus, me aguentando, chegou a hora da revelação. Ai, eu tô bem. Eu tô bem. Olha, eu quero saber, pra mim não importa o sexo, o importante é que vem com saúde. Ih, para de me agorar, eu quero os dois. Calma, calma, que essa notícia, ela vem com muita alegria. E uma nova vida. Ai, fala logo. Fala logo que eu quero pegar essa nova vida e fugir daqui com você. Fala logo. O que é isso, Nazaré Tedesco? Tá maluco? É com muita alegria que eu comunico a vocês que... E eu e o Gerson, nós vamos nos casar. E eu vou ser papai. Não, pera, como assim? Gente, pera aí, eu não tô entendendo mais nada. É chá revelação, é noivado. Melhor a gente cancelar essa ideia de buffet e a gente, sei lá, chamar logo o Rodizio. Ô, Cris, que história é essa que você vai ser pai? A gente não tinha combinado de ter um serzinho só depois de casar? O único ser que tem ali dentro é a cerveja. O que é isso, América? Pai, Yorca, e aquele negócio que você falou, bebê, enjoo? Não, de bebê, de bebê, ontem eu bebi. Eu li errado então a revelação do Noah, é isso? Revelação, só se for o grupo Revelação que eu assisti ontem, né? Ah, né, mas então... Primeiro caso que eu vejo que o bebê abandonou o pai? Calma, gente, calma, não é nem chá e nem noivado. É sobre a minha transferência. É isso, é isso, foi o que o Américo falou. É sobre transferir o seu nome pro meu. Amor, no caso, é transferência do time. Ai, gente, que isso! Américo, eu vou te transferir pro plano superior. Não, 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 mas ele tava com a lista de revelação da noiva. Não, revelação do Nova. É o novo time, é Nova Gamboa. Hum, eu posso explicar. Eu li errado, né? Meu olho me traiu, até por isso que eu entendi que se chama córnea. Família! Estão distribuindo esses bonés ali, por causa da comemoração da contratação do novo atacante do Nova Gamboa. Inclusive, deixa eu ligar aqui, segura aqui o peditinho rapidinho. Vou ligar aqui pra presidente do clube, pra saber se o negócio do contrato, calma aí. Oi, tudo bom, querida? Aqui quem fala é o Gerson. Aham, isso mesmo. É, eu liguei pra saber sobre a nossa assinatura aí do contrato. Como é que tá? Quê? O Américo? Não, mas o Américo não é meu empresário. Já botaram outro jogador no lugar? Não, mas calma aí, ele não é meu... Cotchoca, eu vou ter que me humilhar pra voltar pro Mangu. Américo, tu cancelou o meu contrato com a presidente do clube? Eu achei que ele é presidente do fã-clube. Américo! Américo! Américo!